No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, um vídeo muito rápido, mas das duas informações do dia de hoje, as duas maiores notícias do Grêmio no dia 14 de setembro. E antes de começar este vídeo galera, eu só quero lembrar que após vocês terminarem de assistir esse vídeo, provavelmente eu estarei em live lá no meu canal secundário de games. Eu vou estar jogando com o Grêmio de Renato Portaluppi e contratando jogadores aí, junto com a ajuda de vocês nos comentários, ao vivasso. Então clica no link que vai estar no comentário fixado aqui, pra vocês irem lá pra gente conversar e jogar e se divertir juntos, beleza? Vamos então para as duas grandes notícias de hoje. Hoje foi anunciado aí a nova camisa do Grêmio, que é uma coisa linda, maravilhosa essa nova camisa do Grêmio. Tá aparecendo aí na tela pra vocês, uma obra de arte da Umbro, que eu inclusive já adquiri a minha, né? Pra quem fala que eu ganho, né? Ganho coisas do Grêmio, me sirvo do... Não mano, paguei 300 conto na camiseta aí que tá vindo aqui pra mim em alguns dias. Então, olha essa camisa, cara, é alusão à seleção uruguaia, que o Grêmio sempre tem, né? Essa identificação com o futebol castelhano aqui, seja Uruguai, seja Argentina, mas muito mais o Uruguai. E por conta de ser ano de Copa do Mundo, o Grêmio então anunciou essa nova camiseta, a alusão à seleção uruguaia, que ficou, ó, sensacional. E também hoje teve mais um anúncio, que é o anúncio da aposentadoria de Maicon. O Maicon completou hoje 37 anos de idade e fez um post no seu Instagram anunciando também a sua aposentadoria do futebol. Ele foi aí um dos maiores jogadores do Grêmio nos últimos anos, a gente sabe disso, quão importante foi o Maicon pro time do Tricolor, assim como como foi importante o Grêmio para a carreira de Maicon. E o Maicon fez um baita de um texto, vou deixar aí na tela pra vocês, quem quiser ler, vai lá no Instagram dele também. Não sei se o Instagram dele tá aberto, acredito que não, em questão de comentários, mas se estiver aberto pra comentar, vai lá e dá uma força, comenta pro Maicon, nosso capita, vou até ver agora, vou ver agora, nesse momento, se na verdade está ou não está aí aberto pra gente comentar, porque eu lembro que uma época os comentários dele eram apenas para seguidores, é, por enquanto é apenas para quem ele segue, né? Mas enfim, Maicon, muito obrigado aí por tudo, é nosso, um dos nossos ídolos, nosso capita, nosso eterno capita, uma pena não ter tido uma grande despedida, não sei se o Grêmio não vai preparar algo daqui a alguns, sei lá, dias, meses, anos, não sei, mas enfim, muito obrigado por tudo. Maicon capita aí, se aposentou. Gurizada, mais um anúncio também, tá? Amanhã, Papo Copeiro volta, dia 15 de setembro, no dia do aniversário do Grêmio, então vai lá, te inscreve no Papo Copeiro, que temos uma entrevista com o Maurício Trilha, não uma entrevista, um papo, né? O cara falou muita coisa e tem muita novidade, muita bomba que ele trouxe, que muita gente não sabe, tá? Então vai lá e te inscreve no Papo Copeiro. Agora vem comigo, que eu tô abrindo live agora, neste exato momento, pra jogar com o Grêmio, a Master Liga, no PES, no PC, com patch, com tudo atualizado. Vamos lá, que a gente vai meter uma Master Liga fenomenal. Valeu, gurizada, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau!